Fala galera, Renatão na área, vou ensinar pra vocês hoje uma receita que vai limpar seu intestino Vai limpar seu intestino e não só o seu intestino Se você fizer essa bebida uma vez por semana, do jeito que eu vou te ensinar aqui Seu intestino vai ser outro, tá? Ele vai funcionar, os gases vão diminuir, sua barriga vai desinchar Consequentemente, seu fígado vai desintoxicar, tá? Seu fígado também vai melhorar, você que tem gordura no fígado, você que tem esteatose hepática Se os seus triglicerídeos estão altos, seu colesterol Faz essa receita que eu vou te ensinar aqui, que vai melhorar e muito a sua vida Eu faço uma vez por semana Por que essa receita é tão importante? Porque ela limpa principalmente uma região do meu intestino que se chama colum, tá? Colum, eu não vou editar vídeo sem edição do Renatão Que eu tô sumido aqui e não quero deixar vocês sem aula, sem informação Então vou trazer pra vocês e vai ser edição que não vai dar tempo, tá? Então essa região do seu intestino é responsável por muitas doenças que você tem de pele Por exemplo, rinite, sinusite, queda de cabelo, tá? Se a pele sua não está legal, teu fígado tá com gordura A saúde do colum reflete muito Por que? O tipo de bactérias do bem, bactérias boas que vivem nesse lugar Interfere em toda a sua saúde, principalmente na sua imunidade Então é um lugar que tem que estar limpo E provavelmente você já comeu muito glúten, já tomou muito leite, muito açúcar na sua vida Isso tudo vai deixando essa região inflamada e suja A sujeira da comida mesmo vai grudando, tá? Nessa região E essa sujeira grudada ali começa a gerar uma inflamação E essa inflamação começa a te dar todos esses sintomas que eu falei Como também dor de cabeça, tá? Inchaço, você vai ficar inchado As suas fezes vão ficar com aquele aspecto de chiclete Sabe aquelas fezes que grudam assim? Tá errado, teu intestino não pode funcionar assim Seu cocô tem que sair bonito E às vezes mesmo mudando a sua alimentação Continua estranho Por que? Tem que limpar E tudo que eu trago pra vocês aqui tem evidências científicas Tem estudos científicos, tá? Tudo que a gente prepara aqui pra vocês É com total suporte científico, tá certo? Lembre-se sempre de procurar um médico De procurar algum acompanhamento Pra qualquer problema que você venha a ter Isso aqui é meramente informativo E pra conhecimento de vocês Antes de falar pra vocês Eu vou te falar uma coisa Inscreva-se aqui no meu canal Que eu quero estar mais perto de você Deixe seu comentário aqui Eu quero saber o que você pensa O que você tá achando dos meus vídeos Quero saber as suas dúvidas E compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Naqueles grupos de WhatsApp aí Que você tem Em vez de ficar mandando porcaria Manda coisa boa Todo dia eu recebo mensagem aqui De pessoas que estão tendo a saúde Transformada Por simplesmente mudança de hábitos Mudança de pequenos detalhes Na vida Que tem transformado a vida delas Como chá para dormir Chá pro intestino funcionar Muita coisa Simplesmente que você apertou esse botão Então você pode salvar uma vida Compartilha esse vídeo aí Com aquela pessoa que você ama E com aqueles grupos de WhatsApp Que só manda porcaria Manda uma coisa boa lá Tá? Você que tá assistindo aí Do grupo do WhatsApp agora Para de mandar porcaria pros outros E manda coisa boa Vamos lá Pra quem não me conhece Eu sou o Dr. Renato Silveira Sou mestre em medicina naturalista Pela Universidade do Atlântico Na Espanha Sou também especialista Em nutriendocrinologia E além disso Sou farmacêutico E tô aqui trazendo pra vocês A medicina naturalista Que eu tanto amo Bora lá então Preparar Essa bebida Que elimina gases Limpa seu intestino Limpa seu fígado A gordura O açúcar do seu fígado Desinflama o seu intestino Intestino preguiçoso Vai melhorar Vai melhorar sua pele Vai melhorar a qualidade Da sua saúde Esse suco realmente Ele limpa Ele realmente tem um potente Detox Ele realmente tem uma função De desintoxicar Vamos lá O que você vai precisar Pra fazer esse suco Você vai precisar De 800ml De água É quase um litro De água Eu vou falar o jeito Que você vai tomar esse chá Presta atenção Que tem que fazer Tudo certinho aqui Se não fizer Tudo certinho Não vai dar resultado E você vai fazer Do jeito que eu vou te falar aqui E depois De quatro semanas Você vai fazer isso Uma vez por semana Eu vou te explicar tudo Você vai voltar aqui E me falar Como que você está Então a primeira coisa Que você vai fazer Você vai pegar 800ml de água Renato Água filtrada Isso Água filtrada Tá De preferência Esses filtros de ozônio Tá Você não tem Assim ainda Esses filtros de ozônio Hoje está com cada vez Mais opções Aí no mercado Tá É muito melhor Do que esses outros filtros Tá Filtro de ozônio Se não tiver Pode ser o que você usa Mesmo aí 800ml de água Mas tem que ser filtrada O que você vai fazer Você vai pegar Essa água Essa água tem que ser Morna a quente Tá Ela não pode ser fria Ela não pode ser Numa temperatura Normal Ela tem que ser Morna a quente Pra ela Não causar Mudança de temperatura No teu sistema digestório Tá Ela tem que chegar Lá na temperatura Certa Então você vai deixar Ela de morna A quente Ou seja Você não tem que Que soprar Certo Mas você tem que tomar E sentir que ela está Quentinha Então Você esquenta aí 800ml de água E você vai usar O sal rosa Sal rosa Tá Tem que ser sal rosa Ou sal integral Não pode ser sal refinado Porque o sal refinado Você vai perder Todos os minerais Que você precisaria Pra ter o processo De desintoxicação Os minerais Que tem no sal São como uma esponja Então anota isso aí Pra você aprender Os minerais São como uma esponja Esse processo De sugar as toxinas De limpar A gente chama de Quelação Tá Os minerais Que quelam As toxinas Quelam Os metais pesados Tá Que quelam Aquela substância Que a gente tem que Arrancar do teu corpo Então você vai usar O sal rosa Ou sal integral Porque Eles tem mais de 80 minerais Ali Renato Qual a quantidade Duas colheres De chá Desse sal mineral Renato Eu tenho hipertensão Ou eu vou mandar Pra uma pessoa Que tem hipertensão Ela pode fazer Isso aqui Seguinte Teoricamente Os estudos mostram Que o sal integral Melhoram a hipertensão Porque ele é rico Em magnésio Mas o sal refinado Esse branquinho Que você compra Aí Ele aumenta Porque ele só tem Dois minerais Ele tem sódio E cloro Tá Cloro Eita Vocês vão perceber A gaguejada De presente Se fosse editado Eu ia cortar Mas vai Gargumendo Então O sódio E o cloro Tá Esses dois aí Aumenta a sua pressão Porque eles mudam A pressão A pressão mesmo Do sangue Ali dentro Das artérias Tá Já o sal integral Não Porque ele tem Muitos minerais E essa quantidade Rica de minerais Começa a fazer Com que o seu sistema Fisiológico Regule a pressão Arterial Então você vai colocar Duas colheres De chá Mas se você ainda Tem medo Por causa da pressão Você pode comprar Um sal sem E odo Tá Porque Ele vai ter A mesma frequência Do seu sangue Então A pressão Não sobe De jeito nenhum Qual que eu gosto De usar O sal rosa Do Himalaia Mas se você tem medo Compra sal sem E odo Certo E aí Você mistura Outra coisa Que você vai fazer Você vai precisar De um limão Tá Você vai espremer Um limão inteiro Tem que ser O limão inteiro Nesses 800 ml De água Tá Porque O limão Ele tem O limonemo Eu preciso Do limonemo Para ativar As enzimas digestivas E ativar O processo Desinflamatório Na parede Do intestino Tá E a substância Do limão Também vai começar A desintoxicar Os hepatócitos Do teu fígado As células Do teu fígado E com isso O nível de açúcar No seu sangue Começa a diminuir E o seu corpo Começa a ter Uma desinflamação Completa Outra coisa Que você vai colocar São duas colheres De sopa De vinagre De maçã Tá Duas colheres De sopa De vinagre De maçã Qualquer Vinagre De maçã Quanto melhor A qualidade Melhor Mas qualquer Um Vai funcionar Você vai misturar Isso tudo Que eu falei Tá 800ml De água E você vai ter Que tomar Isso em 30 minutos Ô gente Vocês desculpem o vídeo Aqui tá Eu tá segurando assim Ou é assim Ou não vai vídeo Pra vocês Eu tinha que contar Isso aqui Pra vocês Que eu tô estudando Muito aqui E tô vendo Tanto que limpa Mesmo O corpo Tanto que limpa Assim As toxinas Então Faz isso Eu vi isso aqui Falei Eu tenho que compartilhar Com eles Isso urgente E aí você vai misturar Tudo esses 800ml Você vai tomar Isso tudo em 30 minutos Não pode passar De 30 minutos Tá Pode dar um pouco De diarreia O intestino seu Pode soltar Durante o dia Não tem problema Na verdade é bom Pode ser que você sinta Um pouquinho de náusea Pode ser Tá Mas isso são as toxinas Que estão saindo Do seu corpo Tem pessoa que não vai ter isso E também vai retirar As toxinas Você vai ver que você vai fazer Bastante xixi Tá No dia seguinte Você vai sentir Bem melhor Tem um chá Que vai te ajudar Muito nisso Que é o chá de hortelã Então durante esse processo Você pode tomar o chá de hortelã E se você quer aproveitar Pra você perder peso Pra você não acumular gordura E não acumular essa inflamação É algo que vai ajudar muito É o chá de cordia Tá Que a gente faz na fórmula de Cápsulas Tá Que é a folia magra A folia magra Tira a tua fome O apetite Aquela compulsão Que dá Tá Ela deixa seu metabolismo Mais acelerado Pra você queimar Muito mais gordura Tá E ela tira aquela compulsão Por doce E além disso Ela faz você fazer mais xixi Então você também Desincha Só a folia magra Só a folia magra Não adianta Então a gente põe O NADH NADH é uma substância Que o seu próprio corpo Produz Mas com o passar dos anos Ele vai diminuindo Então a gente põe lá NADH Com É Com a folia magra Tá Pra você conseguir Controlar a sua fome E emagrecer Chegar no seu peso Ideal E com saúde Além de tudo Sabe por que Você engorda tudo de novo Depois que você termina Uma dieta Aliás Sabe por que Você não consegue Terminar uma dieta Sabe por que Você faz um período Uma dieta Depois não consegue Fazer mais Outra coisa Eu quero ver se você sabe Sabe por que Que você não tem Mais disposição Pra fazer atividade física Você sabe por que Que você não tem mais ânimo Sabe por que Quando você emagrece Parece que você perde Mais massa magra Do que gordura Você não perde gordura De jeito nenhum Aí é exatamente Por isso que você ganha Peso tudo de novo Por isso que você enche o saco De fazer exercício E por isso que você enche o saco De fazer dieta É ou não é isso que acontece Com você Eu sei exatamente O que você sente Esse sentimento de frustração Que vem Esse sentimento de desânimo Só que eu já Consegui Ajudar Milhares de alunas Eu já consegui Resgatar Milhares de vidas Que estavam Assim como você Achavam que não tinha jeito mais Se sentiam cansadas Desanimadas Desestimuladas Sem energia Para tentar viver Essa mudança Sabe por que Que você sente isso É porque As toxinas Estão na sua Reserva de gordura Sabe essa gordurinha Que você tem Na barriga No braço Nas pernas Pois é Elas estão cheias De toxinas E essas toxinas Causam Um processo Que a gente chama De inflamação E esse processo De Assim a inflamação No teu sistema Fisiológico Reduz A sua produção De hormônio E reduz Aqueles hormônios Que queimariam A sua gordura Não só Queimariam A sua gordura Como te ajudariam A formar mais Massa magra E aí você Começa a ter Dificuldade De formar Massa magra E com esses Hormônios baixos Você começa A ter Todo o seu Sistema de hormônio Desregulado Como por exemplo A sua Tireoide Como por exemplo Você pode Até vir Assim a passar Por um cisto Por um tipo De mioma Por algum tipo De câncer Porque os seus Hormônios Começam a cair Muito Devido a essas Toxinas Devido a todo Esse processo Inflamatório Do seu corpo Mas tem uma Forma natural De você retirar Essas toxinas Do seu corpo De você fazer Essas toxinas Saírem do seu corpo Quando essas toxinas Saírem do seu corpo Se o nível De progesterona Sobe Se o nível De testosterona Sobe Se o nível De ideia Sobe O que que acontece Quando seus hormônios Começam a subir Desse jeito Você começa A viver de novo Você começa A sentir ânimo Você começa A sentir disposição Você começa A ter novamente Aquele brilho Que você perdeu Um dia Sabe aquele brilho Que você tinha Que você perdeu Você vai começar A ter ele de novo Quando seus hormônios Voltarem E tem uma prática Milenar Que eu faço Todos os dias Da minha vida Eu Minha família E as minhas Alunas também Eu ensino isso Isso aqui É o que transforma A vida E o metabolismo De qualquer pessoa E não demora Não viu Coisa de 5 dias 6 dias Você já vai ver Uma diferença Que você vai ficar Assustado Inclusive eu te desafio A ver Essa diferença É um método Que chama Jejum termogênico Jejum termogênico Já transformou Milhares de vidas E o que que eu fiz Eu deixei esse método Gravado Formatado Para você Resgatar De novo Seus hormônios É um método Prático Rápido E fácil Que qualquer pessoa Pode fazer Quem tem diabetes Quem tem problemas Na tireoide Quem não tem A tireoide mais Quem está com a pressão Lá no alto Quem já teve infarto Que é um método Que todo mundo Precisa de praticar E vai ajudar Muito a sua vida Nesse método De jejum Eu coloquei lá Quatro mentorias Um protocolo De quatro semanas Para você fazer Então você vai saber O tipo de jejum termogênico Que é o jejum Que tira essas toxinas Da sua gordura E acelera o seu metabolismo E você também Vai ter lá Quatro semanas De protocolo Renato O que que eu vou comer Renato O que que eu vou beber Renato Eu preciso desintoxicar Meu corpo Renato Meu metabolismo Está muito lento Exatamente Eu vou te ensinar Quatro semanas Como você vai fazer O passo a passo Primeira semana Você vai parar De comer carne E fazer um monte De coisa Que a gente Te fala lá Para você Regular o seu intestino Segunda semana Você vai tirar toxinas Do seu corpo Para sua tireoide Para sua progesterona Para sua testosterona Melhorar Aqui você já vai sentir Um ânimo Uma disposição Seu cérebro Já vai funcionar mais Na terceira semana Você vai começar A mobilizar gordura Sem sofrimento Sem perder peso E ficar assim Abatida Renato Eu não preciso perder peso Eu preciso de ganhar massa magra É exatamente isso Que vai acontecer Você vai queimar reserva de gordura Se você tiver E você vai formar massa magra Se você não tem reserva de gordura Você vai só formar massa magra Eu pratico esse jejum termogênico Todos os dias Então eu estou te dando Essa grande oportunidade Hoje Agora São poucas vagas Para você aprender O método Que vai acabar De vez Com esse efeito Sanfona Com esse efeito Emagrece Engorda Que vai regular Os seus hormônios Que vai deixar A sua menopausa Mais leve Que vai deixar Seus problemas Hormonais De lado Para que você consiga Assumir de novo O controle da sua vida Renato É muito caro? É muito barato Qualquer pessoa Pode ter acesso A esse curso Maravilhoso Você entendeu O que eu falei? Qualquer pessoa Pode ter acesso A esse curso Eu vou deixar o link Na descrição desse vídeo Mas eu quero falar uma coisa O preço não vai durar Muito tempo Eu estou fazendo Isso aqui Porque eu quero Que todos os meus seguidores Aqui Tenham essa experiência De transformação de vida Você que já fez Você que está fazendo Você que está tendo resultado Deixe seu comentário aqui Que ele vai ser Muito importante Para nós Aproveita Que nesse preço Não vai durar Muito tempo Corre lá Beijo no coração De vocês Tchau Tchau Tchau